Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini, ou mais conhecida como Karen da Fenda do Biquíni, é o que? Hoje eu vim fazer pra vocês maquiagens e a Lacre 21 notou a gente, clá, clá, a Lacre 21 nos notou. Temos produtinhos aqui da Lacre e uma coisa muito importante, lembra aquele batom que a gente testou e tava seco? Eu falei, eu não sei se esse batom tá estragado, se a fórmula, nananã, ele não estava com a fórmula muito legal mesmo. A Lacre me mandou a fórmula certinha deles agora, não uma coisa mais bonita, não, não uma coisa mais bonita não, acho que embalagem é igual. Peraí, ué, cadê? Pera, perdi. Cara, a Lacre tinha enviado mais coisas do que estão aqui, só que eu não sei onde essas coisas estão. Tudo bem, a gente vai testar o que tá aqui. Bom, eu tinha comprado a base, mas eles me enviaram uma cartela completa de cores dele. Inclusive, a gente fez uns swatches no Instagram, lá do Resenhas Incríveis, então lá já segue o Resenhas Incríveis, que vai ter swatch das coisas que a gente vai mostrar aqui. E eu tinha comprado a base L2, que é essa daqui. Eles me enviaram todas as cores e aí eu fiquei entre a L1 e a L2. Eu vou começar testando a L1, por quê? Eu sempre acho que pode... Não, eu vou testar a L2, porque eu já aprendi que nem sempre a minha cor é a mais clara. Então vamos... Oi, shampoo a seco, tudo bom? Meu Deus! Caralho, você exagerou um pouco no shampoo a seco? Parece que sim, né? Uma garota que conhece o seu shampoo a seco não sabe nada mais do que deveria. Porque, ai, shampoo a seco, eu não vi de shampoo a seco. Aí na quarentena, eu tomando banho uma vez por semana e o shampoo a seco. Bom, vamos usar a base... Nossa, tudo vai acontecer ao mesmo tempo agora também, que saco! É a hora de tomar remédio. Muita gente tem me perguntado sobre o meu tratamento psiquiátrico. Terapia vai muito bem, mas sobre o meu tratamento psiquiátrico também vai muito bem. Eu acredito que a gente fez um enorme progresso, de verdade. Tipo... Claramente eu tinha tag, transtorno de ansiedade generalizada, eu não fazia nem ideia. A qualidade da minha vida melhorou. Nossa, muito, muito absurdo. Eu contei essa história pra vocês, eu acho que lá no Twitch, na Twitch. E eu falei, ou foi aqui... Não sei. Mas a história é a seguinte, antes eu não conseguia ficar parada. Sabe quando você era criança, você sentava, você assistia a TV e você tava sussa fazendo só aquilo? E tava legal e tal, você prestava atenção e a TV era super legal? Não foi a TV que mudou, sabe? Foi a sua ansiedade que cresceu tanto que você não consegue hoje só assistir TV. E você precisa assistir TV, mexer no notebook, mexer no celular e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, pra mim, esse era um dos sintomas que mais me incomodavam e eu nem sabia na minha ansiedade generalizada. Tipo, hoje eu consigo sentar e assistir TV e ficar feliz só com a TV, sabe? Eu não preciso estar fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, senão eu vou sentir que eu vou morrer. Que eu não estou apresentando, aproveitando o meu tempo da maneira que deveria. Então, tipo, isso foi uma coisa muito boa. Não só isso mudou na minha vida, muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje eu consigo aproveitar mais as pequenas coisas e não estar desesperado que o meu mundo todo vai acabar e que tudo vai ser desgraçado em 15 minutos. Então, tipo, ai, graças a Deus, tudo está dando bem, está indo muito bem. Então, se você ainda não procurou ajuda nessa quarentena psiquiátrica e terapêutica, eu recomendo que você faça isso agora. Eu vou deixar os dados aqui do meu psiquiatra que me atende. Ele tá trabalhando em um projeto que chama Viva. E esse projeto ainda não tá um, não sei se eu devia estar falando isso pra vocês publicamente. Mas, ai, Dani, se estou falando. Ah, Dr. Guido, desculpa se era um segredinho. Agora está em toda a internet. Ele está trabalhando em um projeto que vai oferecer tratamento acessível pras pessoas na internet. Então, assim como eu tenho minha consulta psiquiátrica na internet, se você ainda não tem um psiquiatra, você vai poder ter também. Não só isso, ele tá colocando geriatras, neurologistas, todas essas pessoas nesse projeto. Ele deve estar pronto, acho, no final de julho, não sei. Mas talvez eu esteja dando uma pressionada de leve nele pra ele... Vamos logo com esse projeto, gente, que o Puclan tá precisando muito desse atendimento. Mas, então esse é o lado de psiquiatra. Agora, se você ainda não está fazendo terapia, eu recomendo que você comece hoje. Então eu vou deixar o contrato de três terapeutas psicólogos aqui embaixo, que têm valores acessíveis. Eu perguntei os valores de todo mundo antes. E eles podem te encaixar no atendimento deles, oferecer esse atendimento que é via Skype, né? É necessário pro profissional que tá tentando te avaliar e te ler e fazer uma consulta... Terapeuta psiquiátrica... não, terapeuta... Psicológica... Enfim, com você, psicóloga... não sei. Então, essa consulta é importante pra eles ter os dados de rosto, de voz, de como você se comporta. Por isso que é importante que essa consulta, ela não seja em um chat, em um e-mail. Que ela seja realmente num lugar onde você vê a pessoa. Inclusive, as minhas consultas do psiquiatra e da minha terapeuta, elas são todas por ou WhatsApp ou Skype. Então eles estão me vendo o tempo todo. E às vezes quando eu só dou um hot tab ali pra reclamar, ver um negócio rapidinho, eles falam... Cara, eu não estou vendo a sua câmera. Aí eu falo, ai, desculpa. Então eu acho que é uma coisa realmente muito, muito importante pra eles. Por isso que as consultas são feitas dessa maneira. E em breve eu vou poder indicar pra vocês psiquiatras que vão atender online. E agora eu posso indicar pra vocês psicólogos que vão atender online. Então os contatos deles vão estar na caixinha de descrição. Você é livre pra escolher qualquer um dos três, né? E eles são muito legais. Eu conheço os três pessoalmente. Então é uma indicação realmente de coração. E eu prometo que o valor deles é um valor acessível. Que não, não é uma coisa absurda. Então é isso. Vamos passar a base da Lacre 21, né? Cara, eu vou usar a L2. LA2. Que é tipo Los Angeles 2. Bom, a base da Lacre, ela é bem grossa. Então eu acho que ela vai ser um rebocão. Mas vamos ver. Vou pegar minha esponjete aqui. E ela tá molhada. E eu vou espalhar essa base por toda a minha cutis. Tá, se essa é a L2, a amada, imagina quão clara é a L1. Uma coisa que a gente é desnotável é que na Lacre 21 as cores vão desde o muito claro até o muito escuro. E eles têm uns subtons de pele diferenciados, né? Eles têm umas bases acinzentadas, uns tons de oliva. Que eu acho que pessoas tipo asiáticas ou até, não sei, com... É... Que são descendentes de indígenas, né? Eu não sei como falar isso. Pessoas indígenas? Não necessariamente, né? Mas que tipo, são subtons difíceis de encontrar. Eles têm também. Então, dá uma olhadinha nos nossos swatches. A gente ficou bem impressionado, tipo, com a quantidade de nuances e subtons que eles têm. Então, diz pra gente o que você achou. Se você achou que essas cores ajudaram você. Se você tem uma pele que é super difícil de encontrar. É tom pra você e você conseguiu encontrar na Lacre. Ou acha que vai conseguir. Dá esse feedback pra gente saber se essas cores que a gente não vê normalmente são realmente úteis ou não. Bom, a base da Lacre, ela não é um rebocão, não, ó. Ela me deu uma cobertura, tipo, média. Eu não sei se ela constrói, porque eu acho que eu tive... Ela não parece ser uma base construível. A não ser depois, na hora que ela secar. Mas aqui eu não consegui fazer uma camada mais grossa, por exemplo. Eu gostei bastante de como ela tá na minha pele. Ela manteve a hidratação do meu hidratante que eu tinha passado antes. Eu não tô usando o primer, só hidratante mesmo. Minha pele está muito bonita. Na hora que eu tava aplicando essa base, teve uma hora ali que eu achei que ela não ia ficar boa na minha pele. Mas aí ela mudou. E agora eu gostei muito dela. Até pareceu que ela ia ficar muito branca, mas ela tá da cor... Minha mão ainda está mais branca, então está sussa. Eu vou passar um corretivo. Eu vou usar o da Bruna Tavares, que é esse aqui. Esse daqui é a cor L20. Tem que passar pouquinho dele, na minha opinião, pra minha vida. Bom, sim, isso é pouquinho. Lembra das outras vezes que eu passo corretivo? Então, isso daqui é tipo nada. Nossa, sério, eu tenho um cabelo aqui. Se esse cabelo não sair daqui, eu não sei como eu vou sobreviver. Cabelo. Rala. O corretivo da Bru, ele já tem uma textura bem diferente da lacre, né? A lacre, ela é mais molhadinha. E a Bruna Tavares, ela é bem mais seca e mais mate. Mas eu vou matificar todo o rolê. E eu recebi um pó, que é o pó banana. Eu recebi dois pós. Eu recebi o branco, que é esse aqui. Que tá escrito branco e não translúcido. E eu recebi o pó banana. Só que o pó banana quebrou. Eu compactei ele de novo, ó. E parece que está funcionando. Tô tampando pra banana. Então eu vou tentar, sei lá. Vamos testar os dois. Será que o branco vai ficar branco? Deixa eu vir primeiro com o branco. Nossa, tem um negócio aqui no meu apartamento. Não é no meu apartamento. É tipo no prédio. Que tá fazendo um barulho de, tipo... Insuportável. Não aguento mais. Eu preciso de um descanso desse barulho, desse negócio. Olha, gente. O pó branco ficou excelente na minha pele. Eu acho que o banana talvez seja pra uma pele mais escura. Eu vou tentar ele desse lado aqui. Só que assim, ó. Eu recompactei ele. Eu ontem tive que usar álcool. Então a textura dele mudou. Ficou um pouco mais durinha, sabe? Assim, eu não senti muita diferença nos pós. Eu acho que ambos ficaram bons. Talvez se eu tivesse pele negra, retinta, eu realmente teria sentido uma diferença do pó branco. Ele teria esbranquiçado. Mas na minha pele, os dois funcionaram. Bom, vamos para os olhos. Óleos. Buenos! O quarteto da lacre que eu quero usar hoje é esse, Sombra Afrontosa. Então são essas quatro cores aqui. Deixa eu mandar um swatch aqui. As embalagens da lacre são simples, sabe? Mas de muito bom gosto, na minha opinião. Ó, são essas quatro cores aqui. Detalhe que a verde e a preta, elas são aquela sombra que ela é mate, mas tem um brilho. Um glitter, sabe? É uma textura de sombra que eu não amo, é de paixão, não. Mas vamos lá. Os swatches, eles são realmente muito poderosos. E eles até deram uma manchada na minha mão, mas eu consegui tirar com demaquilante. Isso quer dizer, provavelmente, a sombra é muito da poderosa mesmo. Eu pensei em fazer um olho amarelo com rosa. E sim, é um olho de uma cor só, de novo. Mas a gente vai botar glitter. E vai ficar diferente. Então eu vou vir com o amarelo. Ó, a sombra é bem macia. Vem bastante no pincel. E eu vou tentar construir aqui. Eu não tô usando o primer, hein? Tô usando só a base mesmo, a matificada. E vamos tentar construir aqui pra ver como é que ela vai construir. Sinceramente, esfumou muito bem. E eu também achei que a sombra é muito pigmentada. Muito pigmentada não, mas ela é pigmentada. O suficiente pra deixar a minha pálpebra uniforme. Mesmo sendo numa dessas cores mais difíceis, né? Neonzonas. Ficou super bonito. Super uniforme. Achei que a sombra é bem... Esse amarelo está aprovado. Agora eu vou vir com o rosa. Uou! Que é esse aqui. E eu vou colocar ele aqui embaixo. Pra fazer tipo um olho color black. Sei lá como chama isso. Também super pigmentado. Esfumou bem. E ó... Deixa eu só esfumar isso aqui um no outro. Ó! Eu achei que ficou muito bonito. Eu queria muito usar essa paleta de glitter aqui deles, ó. Que é a glitter nunca te pedi nada. Olha só. Paleta da Maíra Medeiros. Deixa eu fazer o swatch desses grits aqui. São quatro cores muito bonitas, né? Bem unicórneas, como sou. Nossa, e parecem muito boas também. Ó! Super consistente a fórmula. Brilhoso, bonito! Quero passar isso no meu olho agora. Deixa eu ver como a gente vai fazer isso. Eu vou tentar primeiro com um pincel. E eu acho que eu vou tentar esse glitter aqui, que é o dourado. E fazer uma coisa tipo ali no meinho. Tipo assim, ó. Eu amei. E o glitter muito bom, porque eu consegui usar ele até com um pincel. Geralmente esse tipo de glitter você tem que usar com o dedo. Nossa, eu amei! Assim, o meu olho no espelho e eu falei, caraca. Acho que eu nasci para usar essa maquiagem. Amei! Por favor, o meu mundo é cheio de glitter. Tem um negócio ali na minha cara e eu não consigo tirar. Deixa eu ver com o pincel grandão. Hum! Vamos ver se o glitter, o cabelo que estava ali, sobrevive ao pincel grandão. O glitter não sobreviveu. Apenas queria dizer isso. O glitter foi embora. Bom! Estou maquiada. Eu estou me sentindo a calice das coloridas. Socorro! É... Tem um produto deles aqui. Iluminador, iluminador, iluminador. Eles têm um bronzer. To the bitch. Que é isso aqui, ó. Que são duas cores. E eu vou tentar usar elas. Acho que talvez elas não vão rolar pra mim como um bronzer. Mas talvez como um contorno. Nossa, elas têm um cheirinho de praia gostoso. Hum! Muito pigmentado. Amada! Tudo bom! Gente, esse bagulho. Cuidado. O bagulho é muito pigmentado. Ferrou pra nós, clã. Mas eu consegui esfumar ele. Ó. Mara! Estou linda perfeita. E aí tem os iluminadores deles. Que eu tenho três cores aqui. Tem ícone, tombei e rainha acessível. São muito cremosos. Parece até em cremes. Tão cremoso que ele é. Olha as três cores. Nossa, elas vão ser muito pigmentadas. Muito pigmentadas. Eu vou usar essa aqui com certeza. Que é a super branca. Porque eu amo iluminador branco. Mas antes do iluminador. Eu vou usar esse blush aqui. Que é egípcia. E eu amei o nome da cor. Mas já sabendo que o negócio é muito pigmentado. Muito provavelmente. Eu vou usar com um pincel que não é muito denso. É. O bagulho é pigmentado. E aí vamos para aquele iluminador branco. Eu amo isso daqui. E tipo assim. A fórmula dele parece gringa. Nossa, eu amei esse iluminador. Estou bem basiquinha. Ah, eu recebi também os lápis. Eu recebi a máscara deles. Só que a Ana levou tudo para testar. Então... Bem triste essa parte. Eu vou usar a máscara Damn Girl da Too Faced. E eu vou passar também o lápis. Nessa linha d'água. Lembra daquele da Rihanna? Fenty Beauty. Tutapam. Não. É. Que era rosinha claro. Vamos ver se ele vai ficar bom aqui. Amei. E agora vamos chapar isso aqui de máscara. Nossa, eu estou apaixonada nessa maquiagem. Apaixonada. E o batom líquido que eu vou usar é esse aqui. Olha, batom líquido mate. Essa aqui é a cor... Não sei. Cor Tour. Estamos on tour. Nossa, a fórmula é completamente diferente do que eu usei. Completamente. Vocês vão ver, ó. Outra fórmula. A fórmula é maravilhosa. Sabe aquela fórmula do jeito que eu gosto? Bem fininha, sabe? E fácil de usar. É isso. Bom, a make está pronta. E o que eu achei? Cara, eu gostei muito de tudo que eu testei da lacre. Eu achei a base muito boa. Talvez não fosse minha primeira opção. Na verdade, assim, na hora de aplicar eu achei a base um pouco estranha. Depois que quando ela ficou na minha pele, eu achei ela bem bonita. Eu tô sentindo que a minha pele tá um pouco seca, mas mais na área do corretivo. E é porque o corretivo da Bru é mais seco mesmo. Então eu achei que o produto é bom. E é isso. O pó também eu gostei bastante. O banana eu não amei tanto assim, porque quebrou, eu compactei, ele ficou mais duro. Então não foi culpa do pó, foi culpa, tipo, da vida. E o branco eu gostei bastante. Achei que ficou lindo na minha pele, mas ficou sem adicionar camada, sem deixar muito pesado. As sombras. Não tenho palavras. As sombras são maravilhosas. Tipo, maravilhosas. Agora eu entendo porque que essa merda está sempre esgotada em todos os lugares. Na verdade, clã, há alguns anos atrás eu fui na Beauty Fair. E eu falei, eu vou na Beauty Fair fantasiada pra poder comprar os lançamentos. Daí eu me vesti de macho, maravilhoso. Hétero não, eu sou apenas homem. E aí, eu não consegui nem entrar no stand da Lacre 21. Porque tava tão lotado. E todas as coisas estavam esgotadas. Nem adiantava eu entrar, porque não tinha coisas lá. Então, tipo, com a Lacre, sempre foi isso. Eles sempre venderam, acho que, mais do que eles esperavam vender. Exatamente porque a marca oferece uma qualidade muito boa. Um preço acessível. E ali apoia bastante, pelo que eu vejo, o público LGBTQ+. Então, eles sempre tem alguma campanha, alguma coisinha. E as cores são muito atuais, muito divertidas. Muito apropriadas pra você sair lacrar no carnaval. Então, é uma marca que realmente, ela chegou moderna, gente. Olha essas embalagens. Elas são simples, mas são lindas. Então, tipo assim, não tive críticas aqui. Eu vou testar o resto dos produtos. Que a gente tá meio que numa divisão aqui. Dividindo coisas pra cada uma testar em suas casas, né? Cada parte das coisas vão pra um lugar. Pra todo mundo testar, a gente conseguir criar conteúdo pra todas as mídias nessa quarentena. Mas eu quero muito, tô muito curiosa pra testar as outras coisas da marca. Porque as coisas que eu testei até agora, eu gostei muito. São coisas assim, que daqui, que não vai pra minha coleção. Talvez esse produto aqui, que é o bronzer, né? Porque ele realmente é muito pigmentado. Então, ele não vai pra minha coleção. O pó que quebrou também, que não ficou muito bom. Os iluminadores escuros, né? O branco é pra minha pele. Os outros são muito escuros, né? São pra peles... Essa daqui pra uma pele média. O iluminador ícone, eu acho que é pra uma pele preta mesmo. Não consigo abrir. Mas ele é um iluminador muito escuro. Não. O ícone é pra uma... Tô muito em dúvida. O ícone pra uma pele média e o acessível para uma pele pretinta, escura. Acho que funcionaria se você é uma garota preta, me conga ou garota mãe. Se você é preto, me conta se funcionou ou não pra você. Os blushes eu gostei absurdamente. E eles têm um blush muito escuro. Então, eu acho que eles têm produtos... Todos os produtos que eu usei aqui, eu acho que funcionariam pra peles negras. Isso é muito legal, porque você tem que entregar muita pigmentação e muita qualidade pra um produto funcionar tanto numa pele branca quanto numa pele preta. Isso é muito incrível. Então, eu gostei muito da marca. Achei muito consistente. Se você estava na dúvida de testar alguma coisa, eu acho que você pode testar. Pode comprar, pode arriscar seus dinheirinhos, seus chuchuzinhos aí. Porque a marca é boa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como eu gostei, cara. Eu estou no chão com essa marca. Então, muito feliz em poder testar essa marca agora, depois de tanto tempo. E é isso. Espero que eles lancem novidades. Coleção comigo, estamos aí. Alô, cara! Imagina! Nossa, lançaria. Porque eu realmente... Não é muitas marcas que eu falo disso, vocês sabem. Mas essa marca... Realmente eu curti. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.